Música Fala galera, tudo tranquilo? Passando aqui só para avisar vocês, no dia 28 de março, aqui em Curitiba, vamos estar lá na CarX Parts, a loja do nosso amigo Paulo lá, para fazer um workshop a respeito dos produtos da Soft 99. Então se você tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre os produtos, essa é uma oportunidade muito interessante. Se você ainda não conhece, também é uma oportunidade para você conhecer os produtos da Soft, vamos estar lá passando aí um tempo muito bacana, explicando, mostrando e demonstrando os produtos da Soft. Então dia 28 de março, lá na CarX Parts, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, os contatos aí do pessoal da CarX Parts, para vocês fazerem as inscrições. Já falo que os workshops estão tendo uma procura muito grande, então já corre lá, garante o seu ingresso, porque normalmente lota e muita gente fica de fora. Valeu? Aguardo todos vocês lá. Um abraço. Tchau. Tchau.